Nos últimos 80 anos eu vivi na Justiça do Trabalho um profundo processo de modernização a partir da adoção do processo judicial eletrônico, que tornou a Justiça Trabalhista cada vez mais ágil e sustentável. Contudo, não abdicamos do exercício do nosso papel primordial, que é o de pacificação dos conflitos trabalhistas, seja por meio da nossa atuação conciliatória, seja também buscando cada vez mais a efetividade dos nossos provimentos judicionais. A importância da relação entre empregado e empregador é histórica e ela é perene. A Justiça do Trabalho sempre colocou como um instrumento de equilíbrio nas pacificações dos conflitos entre trabalhadores e seus patrões. Buscamos cada vez mais aplicar o direito de forma a conciliar conflitos, a pacificar demandas, mas, sobretudo, a fazer cumprir o que determina a Constituição e as leis infraconstitucionais que versam sobre as relações de trabalho. A Justiça do Trabalho sempre colocou como um instrumento de equilíbrio para as relações de equilíbrio. A Justiça do Trabalho sempre colocou como um instrumento de equilíbrio para as relações de equilíbrio. A Justiça do Trabalho sempre colocou como um instrumento de equilíbrio para as relações de equilíbrio.